O deputado estadual Eduardo Botelho foi reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa após quase um ano longe do cargo. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que revogou a liminar anteriormente concedida. Já o deputado Max Russe, que estava na presidência da casa, disse através de uma nota que está encarando a situação com naturalidade. Agora ele retorna à primeira secretaria. Os deputados estaduais Eduardo Botelho e Max Russe não estavam aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso durante a divulgação da decisão do STF. Mas esse assunto aí repercutiu nos bastidores. Tanto Botelho como Max me surpreenderam quando eu cheguei. Todos sabem que eu cheguei há pouco tempo na Assembleia. Mas são pessoas que eu considero altamente competentes. Eu acho que qualquer um dos dois estará fazendo um bom trabalho na frente da Assembleia. Nós sempre dissemos aqui, a Assembleia aqui vive um momento de muita harmonia. Então, se havia alguma diferença entre Botelho e Max, não havia entre nós todos. O Botelho foi nosso presidente durante um bom tempo, o Max foi o primeiro secretário. Aí, por uma questão judicial, foi mudado, inverteu-se os pontos. Agora, a decisão é judicial novamente e volta ao que era antes. Não tem problema nenhum. Eu vejo que a casa continuará igual, continuará trabalhando harmonicamente. Eu tenho, nós temos e eu pessoalmente tenho uma relação excepcional, tanto com o deputado Max como com o deputado Botelho. Diante da decisão, houve mudanças na mesa diretora da casa. A deputada Janaína Riva ficará como vice-presidente e Paulo Araújo como quarto secretário. Já o Wilson Santos ficará na segunda vice-presidência, delegado Claudinei na terceira secretaria e Valdir Barranco na segunda secretaria. Então, para mim, não muda muito, né? Eu continuei trabalhando, vocês veem que eu sou o segundo que mais produz aqui na Assembleia. Fiquei 100 dias fora de órbita aqui e mesmo assim o único deputado que mais produz mais do que eu é o Wilson Santos. Então, não altera muito a minha produtividade, vou continuar contribuindo. Voltando à mesa, eu reassumo a segunda secretaria e vou ser bastante presente, como sempre foi.